Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1785 de hoje, domingo 13 de novembro de 2011, vamos com os nossos chefes. Choque de paz liberta a alcinha da tionia. Na revista Já É, o povo está achando que eu sou sexy, você vai saber a respeito de um único que eu fadiga. Na sessão ataque, Ricardo Gomes visita o Vascão. Mais mago, Ricardo abraça o presidente e o aberto na noite. Estas outras notícias de capa de dia. Jornal André Amorim, você vai saber junto com algumas notícias do site do Fuxico e com algumas notícias do site do Fuxico e com algumas notícias do site do Fuxico.org. Aniversário do supermercado Guanabara, nesta terça-feira, feriado, todas as lojas serão abertas até as 10 horas da noite, com exceção da loja da barra de Juca, aberta até as 11 horas da noite. Hoje, cartela bônus vivo. Você sempre quis fixo, internet e Wi-Fi de qualidade na sua casa, não quis? Promoção no dia do box, na página 15 de um dia. Hoje é o seu número 4 da produção. Jornal André Amorim, você vai saber o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A primeira festa de uma garota. Uma garota está se preparando para ir a sua primeira balada. Nunca tinha saído de casa. Então sua mãe chega e lhe diz. Filha, nessas festas os meninos sempre vão querer só se aproveitar de você. Só vão querer sexo com você. Então quando o garoto chegar em você, diga. Qual vai ser o nome do nosso filho? Aí ele vai ficar com medo e sair correndo. A filha respondeu. Tá bom, mãe. Na festa, logo de cara, um garoto chega nele. E quando ele dá um beijo, ela diz. Qual vai ser o nome do nosso filho? O garoto inventou uma dor de barriga. Saiu correndo para o banheiro e não apareceu mais. Um segundo garoto apareceu. E quando foi beijar, ela novamente perguntou. Qual vai ser o nome do nosso filho? Ele não ligou muito. Deu uns beijos nela. E quando começou a passar a mão, ela vem e pergunta de novo. Qual vai ser o nome do nosso filho? O garoto disse que o celular estava vibrando. Correu para um canto e não apareceu mais. Um terceiro garoto veio e esse era mais experiente. Quando começou a beijar, ela perguntava. Qual vai ser o nome do nosso filho? Ele nem ligava, beijava, começou a passar a mão. Ela perguntou e ele nem aí. Foram para muito e ela perguntava a cada segundo. E o cara nem aí. Só se aproveitando daquela novada. Depois de ele ter já transado e transado de novo com ela, ela novamente pergunta. Qual vai ser o nome do nosso filho? O cara, enjueado, tira a camisinha do pinto, enrola e diz. Se ele escapar daqui, o nome dele vai ser MacGyver. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chica de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Choque de paz liberta a Rocinha da tirania Foi dada a partida para a superofensiva da retomada da favela São Cristóvão E instalação da 19ª Unidade de Polícia Pacificadora, o PP Em torno de 2 mil homens atuam para acabar com a ditadura do tráfico Efetivo militar é maior do que o empregado na ocupação do alemão ano passado Marinha entra em ação com seus veículos blindados Detalhes entre as páginas 4 e 13 de o dia Veja todos os detalhes da ação dentro do Jornal O Dia Na página 8, sete compassos de NEM estão na mira das forças de paz Nas páginas 12 e 13 de o dia, a pacificação valoriza imóveis no Zona Sul e na Barra da Tijuca Nas páginas 68 e 69, na coluna de Léo Dias Ator que faz a Valeia Bandida, o Zorro Total, conta tudo sobre sua vida O ator que faz a Valeia Bandida e faz o Admilson É o Rodrigo Santana É, ele participa do Zorro Total na Rede Globo de televisão E participa dos programas Show do Tino na Beat 98 Das sete às dez da manhã E... Nos aumentam 8,1 FM Aqui do Rio de Janeiro E na Rádio Globo No programa Vale Tudo na Globo Também com o Tino Júnior Só que é Só que é das Das três às cinco da tarde Na Rádio Globo do Rio AM 1290 e FM 89,5 É É, todos os dois programas, né É, segunda a sexta E o... E o Zorro Total é sábado na TV Globo É Nas páginas 46... Entre as páginas 46 e 53 de O Dia Ricardo Gomes visita o Bascão Mais magro, Ricardo abraça o presidente Roberto Dinamite Técnico que sofreu AVC Dá força antes do clássico contra o fogo Fla pega o Coritiba Ontem Flu perdeu o Paulo América Mineiro Dois a um E perdeu a chance de literar, viu É E no Engenhão ainda por cima Meninas de sete anos Morrem espancada por recomendação do livro Educando a seu filho segundo o mando a Deus Meninas de sete anos é espancada supostamente em nome de Deus Califórnia A espancam e a matam em nome de Deus Kevin e Elizabeth Schatz, pais auditivos de Lidia A espancaram até a morte Seguindo os conselhos de um livro que foi best-seller Ou seja, sucesso de livraria e de venda To Train Up a Child Em Português Educar um Filho Do autor Michael Perrault Aconselhava espancar os filhos Para conseguir um bom comportamento Baseando-se em passagens líbicas Não se negue a corrigir uma criança Porque se o castiga escombar Não morrerá O castigará escombar e livrará sua alma do inferno Governos, capítulo 23, versículos 13 e 14 Se alguém tiver um filho com Tomás e rebelde Que não obedece a voz de seu pai Nem a voz de sua mãe E mesmo o castigado não obedece Então todos os homens de sua cidade o apedrejarão e morrerá Assim tirará o mal do meio e de ti e de todo Israel Ouvirá e temerá Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 Ou versículo... É, versículos 18 e 21 Informa a notícia Kevin e Elizabeth Charles são fundamentalistas cristãos da Califórnia E se ofereceram para dar uma casa a Lydia Com, segundo eles, a melhor das intenções Algo que terminou terrivelmente Lydia foi submetida a uma sessão de disciplina Que implicou que fosse espancada por 7 horas até morrer Deixando emvidências dos danos de tecido Convulsões e vômitos tão severos Que normalmente estão relacionados com traumas pós-terremotos ou bombardeios Segundo o julgamento A filha menor do Charles Lhes repreendeu Por que a adotaram? Para matá-la? Ela também foi submetida à mesma disciplina que Lydia Mas mesmo necessitando de atenção médica ou de urgência Não chegou a morrer A intolerância dogmática O fanatismo religioso E a ira e a intransigência que produz a lei Convertem os homens em assassinos Até seus próprios filhos Agora a lei trata Eles mesmos pela lei que aplicaram Por esta lei Morreria O que fé é alguém fazendo-lhe assim Morre Ele morrerá Êxodo capítulo 21 versículo 12 Mas o que fé é de morte É um homem que morra Levítico capítulo 24 Segunda parte do versículo 21 E agora as notícias do site Ovo Chico Ivete Sangalo vibra e se emociona na plateia do musical de Tim Maia A cantora não conteve as lágrimas ao ver a performance do protagonista Tiago Abravanel A noite de sexta-feira, dia 11 Rendeu lágrimas e emoção para Ivete Sangalo De passagem pelo Rio de Janeiro A cantora foi ao teatro Rui Casagrande Para assistir ao musical Vale Tudo Protagonizado por Tiago Abravanel E que conta a vida de Tim Maia Em vários momentos Ivete não conseguiu segurar as lágrimas E aplaudiu de pé Vibrou e assoviou com a performance do ator Depois da apresentação Viveta foi até o camarim Para levar seu abraço E muitos elogios a Tiago Abravanel E parece que uma grande amizade acaba de nascer Depois do espetáculo Ivete e Tiago jantaram juntos em um restaurante do Leblon E a cantora até fez pose ao lado do ator Quando percebeu a presença dos fotógrafos E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Beyoncé é a artista que ganha mais dinheiro por minuto Em segundo lugar está Mariah Carey E em terceiro Kylie Minogue Beyoncé Norris foi nomeada artista que ganha mais por minuto Pelo site Saucy Time S-A-U-C-Y-T-I-M-E Saucy Time A cantora liderou uma pesquisa feita pelo site Mídias Sociais Por receber 1,25 milhão de libras Ou 3 milhões e meio de reais Pela apresentação de 5 músicas em uma festa particular No E-B-1 de 2010 na Ilha de St. Bars O que equivale a 71 mil libras Ou 198 mil reais por cada minuto Em segundo lugar ficou Mariah Carey Que ganhou 630 mil libras Ou 1,75 milhão de reais Para cantar 4 canções Ou seja, 44,4 mil libras Ou 124,4 mil reais por minuto Em uma festa semelhante Realizada no ano anterior Na mesma ilha do Garí O terceiro lugar ficou com Kyle Minogue Que cantou Ou que ganhou 33 mil libras Ou 92,48 mil reais por minuto Ou 2 milhões de libras Ou 5,6 milhões de reais por uma hora de show Na festa de lançamento do Hotel Atlantis Em Dubai em novembro de 2008 Jeffrey Lopez ficou com o quarto lugar Ou recebeu o equivalente a 25 mil libras Ou 70 mil reais por minuto Do magnata russo Andrei Menchenko Para cantar na festa de aniversário De sua esposa em 2007 Jennifer venceu por poucos Rolling Stones Que recebeu 2,2 milhões de libras Ou 6,16 milhões de reais em 2002 Por uma hora e meia de show Na aniversário de 60 anos Do bilionário texano David Bonderman O equivalente a 24,2 mil libras Ou 67,8 mil reais por minuto Os últimos cinco da lista são Da lista são Emine 16,6 mil libras Ou 46 mil e 500 reais Usher e Luciana Gileira 10,4 mil libras Ou 29,12 mil reais Rihanna 8,3 mil libras Ou 23,24 mil libras E Tchau Kou 4,1 mil libras Ou 11,5 mil libras por minuto E Tchau Kou